MÚSICA Que porra de música é essa, meu irmão? Essa alguém que pegou o celular MÚSICA Tipo... até DI, né, que é tíxico pra caralho A porra vira hit, é outro hit, é... E a noite, e a noite não vai vir a goodnight E a noite vai vir a goodnight I got a feeling Eu tenho sentimento Que essa noite vai ser boa Essa noite vai ser boa que essa noite vai ser bobo. Tá tomando curva, né? Já deve estar repetindo essa coisa. Eles não dão... Aí a gente fala até de Chile. Sabe, meu brother? Amiga, hello! Fala no inglês. Nunca tinha um alemão que falava Ai, desempagressiva, na verdade, Chile, né? Acorda! Só nós, realmente, para nos curvar dessa maneira, né? E todo o trailer de cinema começou uma coisa muito foda que aconteceu, uma coisa sensacional que aconteceu. Mas, porra, no nosso dia a dia é tão comum, sabe? No trailer de cinema tem uma bomba, o cara tem que desarmar em 12 segundos, salvar um bebê, e pegar uma herança, e atravessar o mundo, e matar um cara mau que acaricia um gatinho com tapa-olho. Não, a nossa vida, mas a nossa vida é simples. Por exemplo, meu amigo, você que está aqui com coisa de bolinha. Como é que chama para mim? Marina. Marina, piora você que ficou hoje, Marina. Você já está amanhã? Parabéns para você. Você... Por que que você fez isso? Oi? Foi MESÁRIA! Acho que na palavra MESÁRIA a gente tem que trocar as letras M, E, S por O, T. Agora, com dois cenas, na mesa, na mesa, vocês foram cuidando do caderninho, ou você era presidente de mesa? Revezava. No poder. Então tinha horas que você é uma fodona, eu sou foda aqui, sou amigo da mesa, me libera a honra quando eu quero. Tinha horas que você ficava uma boa, pegando o caderninho e rasgando o comprovante com régua. Você sabe bem como é que é. Agora, então você acordou e você foi a mesária, ficou lá, se fudendo. E aí veio aqui com seu namorado e eles, seu namorado, tá? Esse é seu pai, esse abraçado. Seu namorado e o quê? Aconteceu alguma coisa demais no seu dia hoje, assim? Lhe marcou? Não? Porra que pena que você deu logo pra ela hoje, uma máscara, né? E ela falando que não vai ter sonado. Então vamos fazer um trailer pro seu dia, tá? Que foi a mesária, não vai ter sonado. Tá? Marina, Marina? Marina's Day, ó. Tum, 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 tum. Marina knew that she had a commitment with democracy. It was 6am em Barreros, when she woke up. And then... She went to the... Zona Eleitoral. Tum, 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 tum. And something happened. E agora eu sou o Presidente da Mesa. E agora eu sou o Presidente da Mesa. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Now you can vote. This summer... Marina's Day. Pum. Mas não é, eu sou o Presidente da Mesa.